Pelo menos três ONGs retomaram parcialmente o trabalho com equipes femininas no Afeganistão depois de receberem garantias das autoridades talibãs de que as mulheres poderiam continuar atuando em atividades humanitárias. Em dezembro de 2022, o governo fundamentalista anunciou que as mulheres afegãs haviam sido proibidas de trabalhar para organizações filantrópicas. O Talibã disse que tomou a decisão após ter recebido sérias reclamações sobre o uso incorreto do véu. Em resposta à medida, várias entidades como o Comitê Internacional de Resgate, a Save the Children e a CARE anunciaram a suspensão das atividades e pediram que as autoridades revogassem o veto. Nos últimos dias, essas três organizações retomaram, com a presença de profissionais mulheres, os trabalhos humanitários em várias províncias. De acordo com o Ministério da Economia do Afeganistão, cerca de 1.260 ONGs operam no país da Ásia Central. Essas instituições empregam milhares de mulheres em seus programas assistenciais. Mais da metade dos 38 milhões de habitantes do Afeganistão se encontram em situação de insegurança alimentar.